A gente ainda tem três apresentações para serem feitas. Eu pediria que o pessoal tentasse os últimos acabam sempre ficando sacrificados um pouquinho. Então, eu queria chamar o geólogo Flávio Hertal do DRM para fazer a apresentação dele. Vou falar um pouquinho como foi proposto pelo Guilherme. DRM, Clube de Engenharia, essa. Do que nós fizemos nesse período, nesse curto prazo de tempo que a gente está tocando essa questão de risco no Estado, como serviço geológico, e começou basicamente em 2009, nós estamos muito recentes nisso. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente entende que seja o a fazer, e aproveitar e fechar aqui, com o lançamento aqui, basicamente oficial do que seria nosso plano de contingência 2012-2013, que está sendo finalizado, para ter início agora primeiro de dezembro. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para que a gente já possa dar publicidade a essa do nosso trabalho. Você controla o tempo para mim, Guilherme? É aqui, né? O que foi feito, né? Como eu estou te falando, o Estado do Rio de Janeiro, a gente viu aqui a experiência da GeoRio, a gente falou em, não vou nem falar em valores, porque o nosso orçamento, perto do orçamento da GeoRio, o orçamento da da Secretaria de Obras do Estado e outros orçamentos aí que trabalham nas intervenções diretamente, é muito mais elevado em relação ao investimento feito na questão nossa específica do conhecimento geológico e do mapeamento. Então, eu não vou nem entrar nessa área que a gente leva de vantagem no processo. Então, em 2009, que, mesmo antes dos grandes desastres, nós, nosso núcleo de geólogos do Estado, já levava a questão de que deveria ter uma atenção do governo do Estado do Rio de Janeiro para a questão dos acidentes do risco geológico. Nós temos um exemplo da GeoRio e quem tocava a questão de risco nos outros 91 municípios do Estado, isso ficava por ações isoladas de alguns municípios que fizeram projetos com uma cidade, Petrópolis, Tresópolis, Friburgo, justamente, que tiveram os maiores acidentes, já tinham mapeamentos feitos, Niterói, tinha mapeamento, Angra dos Reis, etc. Mas o resto do Estado era um deserto no processo de informação e de conhecimento. Então, nossa decisão naquela época de 2009, antes ainda de Angra, antes de Niterói, antes de 2011, foi de construir um núcleo dentro do serviço de loja do Estado que pudesse tocar essa questão. Então, nossa história nesse processo, nós estamos em 2012, é muito recente. Em cima disso aí, nós criamos em 2009 um núcleo especializado que nós chamamos de Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos. E para variar, não mudar o mote da questão, vamos buscar na GeoRio a fonte da inspiração. Correto? Aí trouxemos, assim como o Feijó hoje está na Secretaria de Ova do Estado, Cláudio Amaral foi levado por uma especial deferência do prefeito para o Governo do Estado para organizar o núcleo. Então, nossa fonte, bebemos tudo na mesma fonte, que é a GeoRio com a sua expertise de 40 anos e mais nesse processo. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos, primeiramente, um diagnóstico de risco do Estado. Esse diagnóstico foi feito em 2009, foi levado ao governador, ao secretário e ao governador, mostrando as ameaças que se tinha para a situação no Rio de Janeiro. A partir disso aí, foi autorizado pelo Governo do Estado a estruturação do Núcleo, foi estruturado em 2010 e foi buscado os primeiros recursos para começar o mapeamento do Estado. Com o diagnóstico se mostrou a amplitude do problema e a necessidade de começar a ampliar o conhecimento a partir da metodologia que foi trazida da experiência de Cláudio na Universidade, na GeoRio, etc. para se montar termos de referência etc. Com isso aí, em 2010, começou-se o processo, o programa de mapeamento e fomos buscar recursos do FECAM. A Marilene acabou de sair, mas foi o grande financiador desse projeto todo de mapeamento do Rio de Janeiro e foi o FECAM. Não houve recurso federal, não houve recurso basicamente da fonte 00 do Tesouro do Estado e os recursos vieram do do rótulo do petróleo. Com isso, definiu-se o programa de mapeamento com conceito próprio, metodologia e uma proposta naquela época que era relativamente usada era de cobrir, recobrir o Estado do Rio de Janeiro com mapeamento contra risco iminente e dentro da definição de risco iminente que é o que está mais complicado do que está mais, que tem que ter uma atenção mais específica para enfrentamento para as questões. Então, esse trabalho começou em 2010 até 2013. Vamos mostrar mais para frente como é que está a situação. Com esse processo, nós fomos fortalecendo nossa atuação. O Feijó falou em várias situações aqui na Secretaria de Obras, que a gente imagina como é que é. Hoje, um fortalecimento da instituição com o curso público de 2011. Foi fundamental. Inclusive, aqui no auditório, nós temos vários colegas nossos, vários concursados nossos desse grupo. Entramos, nós fizemos concurso para 15 profissionais. Desde aí, nós temos 10 profissionais nesse núcleo nosso, dedicados diretamente à questão do risco no Estado. Então, o concurso público foi fundamental. Em função dos desastres de Angra, desastres de Niterói e, logicamente, do desastre da Serra, você ganhou-se celeridade, ganhou-se profundidade para que você pudesse ter um maior investimento nesse processo. a cada ano, começando de 2010 para 2011, o DRM lança um plano de contingência. A partir de 1º de dezembro, primeiramente, 1º de dezembro a 31 de março. Depois, chegou-se a conclusão que precisamos estender um pouquinho mais para 15 de abril. E, esse ano, nós vamos estender até 30 de abril. Alguém já falou aqui na questão dos eventos que se estendem, né? Então, a partir de 1º de dezembro, nossa equipe de 10 profissionais, estrutura, etc. está pronta a atender. E, esse plano de contingência, ele é revisado anualmente em função do conhecimento que se adquire com o programa de mapeamento. Então, a ampliação do conhecimento com o programa de mapeamento e toda a ação nossa junto aos municípios, defesa civil, etc. serve de subsídio para que você reforce o plano de contingência que nós definimos a cada ano. Nós vamos lançar agora, 1º de dezembro, como eu falei, o plano de contingência 2012-2013. A partir disso, a partir de 1º de dezembro, toda a nossa equipe, toda a nossa estrutura está voltada para o atendimento das emergências, enquanto no resto do ano, ao longo do processo, nós trabalhamos a questão da prevenção com o mapeamento. Essas são as duas linhas básicas que o Serviço de Lógio do Estado leva. Nesse processo, o que foi feito? Integração com a Secretaria de Desenvolvimento, Simérgica, Sistema de Metrologia, que acho que não está aqui, o INEA, e o DRM, em torno do CESTAD, que é o Centro de Controle do Estado. Isso foi perseguido ao longo do último ano, principalmente, e nesse último verão, no verão anterior, já se houve um processo bastante mais interessante de integração entre as instituições, não como se gostaria. A questão da integração e da coordenação das ações, como vocês vão ver aqui embaixo, na questão da articulação institucional, é um, talvez, seja o nosso cocair de Aquiles. Eu vou terminar aqui a apresentação com um pequeno organograma que nós bolamos aqui. Então, como é que a gente faz para integrar? Alguém já falou aqui, acho que foi o Francis que falou no início, que deveria ter um único órgão. A gente não sabe também se a questão é ser um único órgão ou se tem que haver alguém coordenando o processo e os vários órgãos trabalhando em cima de protocolos específicos e coordenados para que você possa realmente andar todos para o mesmo lado. mas a gente acha que um dos pontos principais dessa questão do enfrentamento do risco no Estado, e isso não é só no Estado, a gente tem trabalhado com os outros Estados, São Paulo, Paraná, principalmente na questão do risco geológico, e é algo que tem incomodado a todos. Como é que, acho que talvez seja até um ponto de discussão aqui, como fazer com que as questões sejam coordenadas, organizadas, e as ações entre os entes federativos possam ser efetivamente tocadas como deveriam ser, entre o governo federal, os Estados e os municípios. Articulação institucional, eu dei uma pala aqui com vocês, hoje nós estamos, estou te adiantando a vocês, nós estamos trabalhando a nível de Estados com os serviços geológicos do Paraná e de São Paulo, que tem uma similaridade muito forte conosco, de cooperação entre os Estados, nós temos que ter uma cooperação com a CEPRM, que a CEPRM está aqui. A gente tem trabalhado muito nessa questão da cooperação, a gente avança um passo, atrasa dois, mas a gente está buscando essa cooperação, e nós estamos também, enquanto Estados, trabalhando a questão da cooperação entre nós, entre Estados que têm a mesma preocupação, que têm o mesmo objetivo, quer dizer, a questão do mapeamento geológico, de ser serviço geológico estadual. Estamos agora, ainda mais do que foi feito, em pleno processo de discussão do empréstimo do Banco Mundial, que vai trazer uma série, o Marilene falou que estava vindo dessa reunião, o Cláudio Amoral, o nosso diretor, também estava vindo dessa reunião, investimento do Banco Mundial nas questões, nas questões de risco do Estado, de planejamento na área metropolitana do Estado, isso vai envolver, vai trazer recursos para uma série de situações, inclusive a questão institucional do Estado do Rio de Janeiro. O que foi feito? Resultado do mapeamento de risco dominante. em dezembro do ano passado, nós entregamos 31 municípios mapeados, os primeiros 31, em 2012, agora em dezembro, vão entregar mais 36, totalizando 67 municípios mapeados quanto a risco eminente, sendo que 18 já foram entregues agora em novembro, em Itaperuna, na região noroeste do Estado, está sendo fechado agora em dezembro mais 18 municípios, que nós pretendemos até julho de 2013, ter todo o Estado, e aí 91 municípios, com exceção da cidade do Rio de Janeiro, que já tem todo o mapeamento feito, e dos mapeamentos das cidades que já tinham mapeamento executado, todo o Estado com mapeamento quanto a risco eminente. Relatórios são entregues aos municípios, cada CONDEC, cada coordenadoria de defesa civil municipal, ela recebe esses mapeamentos e tem toda uma interação, eu não estou com tempo aqui para falar com mais detalhes, esse processo, mas a gente pode detalhar depois nos debates, há toda uma interação, uma teia formada pelo DRM desde 2009, quando começou o nosso trabalho, o nosso trabalho de 2009 começou com os municípios, com a visita aos municípios, com a chegada aos municípios, para avaliar nos municípios qual é a situação das defesas de serviço de cada município, para que se pudesse formatar o nosso programa de mapeamento, o nosso programa de atuação. Então, o mapeamento quando é feito, esse movimento tem uma característica, ele começa no município, juntando a defesa civil do município, a comunidade do município, no primeiro evento do mapeamento, que a gente chama oficina, nisso aí você traz o trabalho do geólogo, do mapeamento, etc, para a próxima da comunidade, para que você chegar no final do processo e entregar o mapeamento às defesas civis e aos prefeitos. Nós fizemos um evento agora em Itaperuna, dia 13 de novembro, e conseguimos entregar o mapeamento dos oito municípios, e conseguimos, na época, por uma coincidência até feliz, destaco também com, só no Noroeste Fluminense, vocês terem uma ideia, o Noroeste Fluminense reúne 14 municípios, dez prefeitos são novos. Conseguimos, na mesma época, entregamos os mapeamentos aos prefeitos atuais, às condexas atuais, fazer uma reunião no mesmo dia com dez prefeitos eleitos que iam assumir as prefeituras, alertando a cada prefeito desses, esse foi um trabalho nosso com a defesa civil estadual, de que eles precisavam conhecer a situação de risco dos municípios deles, que eles estavam assumindo, eles vão assumir em primeiro de janeiro, em cima de uma situação já de pique de problema. Então, é bom que eles tomassem conhecimento. Isso já refletiu, de certa forma, com alguns pedidos que já vieram de prefeitos, que vão assumir, interessados em entender a informação que foi gerada e um trabalho grande que é feito, inclusive aqui, não está aqui a defesa civil do Estado, trabalho grande da defesa civil do Estado de buscar que não haja solução de comunidade nas defesa civil, nas condexas, nas coordenadorias municipais de defesa civil que vão assumir em primeiro de janeiro. importante, esses mapas estão todos disponíveis no nosso site. Então, o mapa, quando ele é feito, entregue aos municípios com detalhamento, vai em PDF cada mapa desse para o site. Então, ele fica disponível para a sociedade, para o município, para o Ministério Público. A nossa preocupação, o tempo todo, ao elaborar os produtos, é colocá-los à disposição. Importante, isso que foi feito, os estudos de correlação chuvas e escorregamento, o Ricardo Dossi estava falando aqui na questão do estudo de correlação chuvas e escorregamento feito pela GeoRio. Nós trouxemos isso, essa experiência do GeoRio para o DRM, nós temos a engenharia geotécnica, a Raquel, que está aqui, que está trabalhando na questão de correlação chuvas e escorregamento. Já temos oito relatórios feitos, o último saiu agora, foi posto no site anteontem, buscando trazer informação, dados sobre a questão de chuvas no Estado do Rio de Janeiro e com a correlação disso com os escorregamentos ao longo do tempo. Todo esse trabalho que é feito, e esse trabalho nós tivemos em um evento em outubro, com bastante concorrido lá no DRM, que se apresentou o estágio desse estudo de chuvas e escorregamento, juntando Defesa Civil, CIMERD, que é o Sistema de Meteorologia, INEA, SEMADEM e outras instituições que trabalham nessa questão. Gerar informação, entender o processo e tornar a informação disponível. O nível de informação hoje, ainda é muito abaixo do desejável, mas em função do que você tinha, há muito pouco tempo atrás, uma evolução razoável nesse processo. e se os estudos com relação aos estudos de escorregamento são, têm sido utilizados, inclusive nós temos definido isso oficialmente, os critérios para acionamento e desacionamento da sirene, das sirenes do sistema da Defesa Civil do Estado. Tem uma outra questão, começou-se a trabalhar quando se instalou as sirenes, se eu tiver errado aqui, o Claudio me corrija, mas com o índice ter trazido da cidade do Rio de Janeiro, o Coronel Simões, que hoje a Secretaria da Defesa Civil, ele veio, teve uma passagem pela município do Rio de Janeiro, etc e tal, então em que índice vamos usar? Então usou-se índice que estão sendo corrigidos ao longo do processo e o DRM gerou em conjunto com o CIMED, com o INEA, índices básicos para serem utilizados, tanto para acionamento e desacionamento das sirenes e alarmes. Vou mostrar um pouquinho mais à frente ali alguma coisa sobre isso. Relatórios técnicos ao longo desse tempo, não vou detalhar isso também, desde o Morro do Bumba, que nós emitimos um relatório sobre o evento Morro do Bumba, o Mega Desastre da Serra, esse material está no site, de fevereiro de 2011 foi emitido o relatório do Mega Desastre da Serra e uma série de trabalhos que foram feitos, mais de duas dezenas de trabalhos foram feitos pelo DRM, com parceria dos pesquisadores das universidades, dos vários grupos das universidades, foram feitos, publicados e distribuídos no Brasil inteiro. Mapeamento de risco remanescente, Barmança, Sapucaia, Teresópolis, a cada grande evento desse que já foi citado aqui, tem sido feito os mapeamentos de risco remanescente, que vão sendo disponibilizados no site, e mais recentemente, a evolução da cartografia de Petrópolis e Niterói, em cooperação com os municípios, que é algo que se concluiu agora em 2012, final de 2012. E, ao longo desse processo, ao longo de todo o tempo, o atendimento permanente dos municípios, através das CONDECs, centrada no sextado da Defesa Civil Estadual e o Departamento Geral da Defesa Civil, que é a DGDEC. atenda no sextado da Defesa Civil e o Departamento Real